Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Hoje vamos falar sobre um OVNI filmado pelo telescópio Hubble da NASA. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um OVNI em forma de disco voador foi filmado pelo telescópio Hubble da NASA. Foi o que afirmou o renomado ufólogo Dale Glockner, do canal Securitian King, do YouTube. Ele descobriu o OVNI enquanto vasculhava as imagens da NASA em 2019. Foi o que publicou o Dale Star. O ufólogo, ao observar bem a imagem e aumentando o zoom, descobre que a nave tem o formato de um disco voador. A imagem do objeto acabou gerando muitas teorias sobre a sua origem. Dale disse que a NASA está sempre cortando as imagens desse tipo e escondendo essas coisas no público. Há muitas alegações, há anos, de que a NASA encobre a existência de OVNIs. Principalmente porque a agência sempre corta as imagens quando aparece algum objeto voador não identificado. E você, o que achou dessa imagem captada pelo telescópio Hubble? Deixe o seu comentário e participe da enquete no canal OVNIs e Fatos Impactantes. É isso pessoal, se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.